Por que começar a desparasitação na lua nova? A lua nova é um período em que os vermes e parasitas saem dos tecidos ou dos órgãos para a luz do intestino. Isso faz com que eles fiquem mais suscetíveis a serem eliminados pelo detox parasitário. O kit da farmácia sempre viva de desparasitação é um kit bem completo e ele foi montado através dos estudos da doutora Uda Clark, que é a maior especialista do mundo em vermes e parasitas, em doenças relacionadas aos males que esses vermes trazem para o nosso corpo. 30 dias de tratamento, então ele começa na lua nova quando os vermes saem para acasalar e ele continua agindo durante as outras fases da lua. Na lua cheia os vermes saem novamente, só que para colocar os ovos, além de eliminar os vermes e parasitas, eles dão suporte para o bom funcionamento dos nossos órgãos, ajuda também a eliminar as toxinas liberadas por esses vermes, reestabelecendo assim o bom funcionamento do nosso corpo.